Olá, bem-vindo, membro expert. Obrigada pelo seu interesse em se tornar parte da comunidade Tudo Sobre IoT. Se ainda está naquele ritmo de só consumir conteúdos gratuitos na internet, se você está aqui, eu acho que você está pronto para mais. Tenha acesso ao terceiro congresso online Tudo Sobre IoT, a Internet das Coisas na Prática, onde a gente traz 18 palestras com profissionais renomados de mercado e acadêmico com temas de relevância sobre a Internet das Coisas e seu ecossistema. A gente traz nesse congresso como base três pilares, cases, mostrando que a Internet das Coisas não é mais hyper, a gente fala muito sobre segurança, tanto as questões técnicas como legais e também sobre o futurismo, para que você esteja preparado nos seus projetos para esse futuro próximo, esteja preparado para um projeto antifrágil. Além do conteúdo que não pode ser suficiente, a gente vai manter uma relação contigo por 12 meses, através da nossa comunidade, onde você vai ter acesso ao network com os outros congressistas. Ou você está ainda buscando os networks pelo LinkedIn, ainda está limitado às suas relações. Eu vou te entregar um network calibrado de pessoas interessadas ou pessoas que já estão mergulhadas no mundo de Internet das Coisas. É aquela oportunidade para você colocar em pauta suas dúvidas, o seu projeto. E tem mais, na comunidade, nós temos uma reunião, no mínimo, no mês, exclusiva, onde a gente mantém os temas de relevância em pauta e te convida a participar e interagir. Não está bom para você? Ó, você vai ter como bônus o nosso segundo congresso, onde a gente fala sobre a Internet das Coisas mais ROI, o retorno sobre investimento. Você vai ter acesso ao PDF, você vai ter acesso a certificado de participação. Vem para a nossa comunidade, faça a diferença. Quando a gente investe em conhecimento, é um retorno que nunca mais ninguém tira da gente. Bora? Te espero do outro lado. Se torne um membro expert. Fiquei um retorno. Fiquei um retorno. Fiquei um retorno. Fiquei. Fiquei um retorno.